A denúncia é grave, muito grave. O Hospital das Clínicas de Pernambuco passou por uma fiscalização. O Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos estiveram na unidade e registraram cenas alarmantes. A principal delas, o subsolo, que está completamente inundado. É uma situação de inundação, com decomposição de animais, com fezes, uma situação de um esgoto no subsolo do Hospital das Clínicas. Foi também constatada oxidação da base do hospital, nas pilastres de base do hospital, como também rachaduras na base e em vários andares. A gente está em dúvida quanto à integridade desse hospital, se esse prédio, essa unidade, está em risco ou não. De acordo com as informações apuradas pela fiscalização, o alagamento na fundação do hospital começou depois que as bombas de sucção quebraram. Essas fotos mostram a situação de várias partes internas do HC. elevadores quebrados, rachaduras e muitos outros problemas que estão associados ao encharcamento do solo. Fotos e vídeos foram anexados a um relatório que será entregue ao Ministério Público Federal. O Sindicato dos Médicos acredita que profissionais e pacientes estão vivendo em risco.